Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de São Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus E para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse Por que esta gente pede um sinal? Em verdade eu vos digo A esta gente não será dado nenhum sinal E deixando-os Jesus entrou de novo na barca E dirigiu-se para outra margem Palavra da salvação Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém De certa forma, amados irmãos e irmãs Constitui um certo perigo Esta procura de sinais Essa busca Essa busca Bastante humana Bastante humana sim Diante de um mundo de incertezas Diante de uma pluralidade De possibilidades É até justo Que na perspectiva humana A gente se sinta um pouco perdido E procure Vai procurando Aqui, ali Muitas vezes Inclusive até mudando A sua confissão de fé Buscando nessa igreja Naquela igreja Buscando nesse padre Naquele outro padre Buscando nesse lugar Naquele outro lugar O lugar onde está Deus Claro que humanamente falando É até interessante Pode revelar Uma constância Sim Uma busca Mas também Pode ter um significado profundo De uma falta de fé Penso que Seja um pouco isto Este conflito Do evangelho de hoje O evangelho de São Marcos É o primeiro evangelho Que foi escrito Sobre a vida de Jesus Aí perto do ano 70 Mais ou menos Lá naquela época Um período muito conturbado Um período onde A comunidade estava vivendo Um sofrimento muito grande A eminência de uma grande guerra Que acabou acontecendo Ou já estava Inclusive acontecendo A tomada de Roma A tomada de Jerusalém Pelo exército romano Toda aquela comunidade Aquela cidade Aquele país Jerusalém Com menos de 20 mil pessoas Uma cidadezinha Por assim dizer Naquele contexto Tomado por um exército Enorme De Roma O que tem por trás Então este conflito Entre A Pax Christi E a Pax Romana E na perspectiva E na perspectiva Da fé Também a gente percebe Esse conflito Os fariseus Constantemente Vem colocando Jesus Na parede Por assim dizer Literalmente Fazendo esses confrontos Com Jesus Porque na verdade Jesus Os confrontava Esta é a grande verdade Jesus O Messias Do Pai E os fariseus Os messias O messias Com arma Na mão O que quer dizer isto? Quer dizer que os fariseus Eram mais Daviditas Procuravam Restaurar O reino De Davi Ocupado aí Pelos romanos E já não tinham Mais poder Não tinham Mais autoridade Os reis Os herodianos Os herodes Não eram de fato Reis Eles estavam ali Como uma figura Uma figura Existe um poder Um poder maior Chamado dos romanos Este sim O Pôncio Esta autoridade romana Fincada No meio de Jerusalém Confrontava não só O poder do rei Herodes Como também Confrontava O poder Do próprio templo Ali Da constituição Religiosa Da cidade Então veja que conflito E lá na periferia Lá em Cafarnaum Lá com os doentes Lá com os Leprosos Lá com os órfãos Lá com o estrangeiro Lá com as mulheres Lá com as pessoas Destituídas De autoridade Destituídas De poder Está Jesus E está Jesus De uma forma Muito significativa Por onde passava Movia As multidões Isso preocupava Não só os romanos Isso preocupava Não só os herudianos Lembram da narrativa Do nascimento de Jesus Quando Herodes Procurou matar O menino E nesta sanha Mandou matar Todas aquelas crianças Nós ouvimos hoje Acabamos de ouvir A primeira leitura Do apóstolo Tiago Que também foi morto Por um herudiano Um dos Herodes Mandou matar Tiago Logo depois Dessas leituras Então todo esse contexto De onde está O meu coração É na verdade Esse grande conflito Os fariseus Doutores da lei Especialistas Na Torá Conheciam a Bíblia De pé A cabeça Por vezes O próprio evangelho Diz Que eles ficavam Nas praças Com os braços Abertos Com aquelas túnicas Com frases Escritas Com aquelas Filacteles Diziam Aquelas pequenas Fitas De couro Onde se escrevia A palavra de Deus Alguns versículos E ficavam E ficavam pendurados Aí Como a gente vê Hoje em dia Nos carros Hoje falei com Jesus A gente percebe Que nem sempre Este trânsito Pela palavra Pode revelar O reino de Deus Se não há um desejo Do coração Esse na verdade É então Esse conflito Jesus Lá na periferia Com os pequenos Com os doentes Com os leprosos Com os órfãos Com os destituídos De autoridade Com os destituídos De poder E os fariseus Querendo acessar O poder Querendo ter O comando Do poder Na perspectiva De expulsar A sua perspectiva De expulsar Os romanos Era para que eles Pudessem ficar No lugar deles No lugar dos romanos E aí então Claro Que havia um conflito Não só de intenção Mas um conflito Muito prático Enquanto Os fariseus Achavam o povo Ignorante Que não sabia Ler Que não conseguia Viver A Torá Não conseguia Viver a lei Jesus Se misturava Com o povo Comia Com o povo Dançava Com o povo Caminhava Com o povo Veja aquela Narrativa Tão bonita De quando Jesus Vem para o templo Aos 12 anos Naquela comitiva Naquela Sinodalidade Das famílias Inclusive Até mesmo Cometendo Faltas humanas Muito práticas Muito Tranquilas Perdeu-se Da família Ou a família Perdeu E quando O encontram Está lá Jesus Conversando Discutindo Discutindo Expondo A sua leitura De vida Já a partir Dos pequenos Então para concluir Amados irmãos Irmãs Já que estamos Neste Início de semana E antecedendo Esse período Da próxima semana Que é O início Da quaresma A perspectiva Da campanha Da fraternidade Que vai nos ajudar A refletir Sobre As condições Mesmo Da manutenção Material Espiritual Psicológica Da vida Pensamos Então Que a bondade E a graça de Deus Nos ajude Ver O reino Com o olhar De Jesus Amém